Olá, meu nome é Matheus Portugal e hoje eu vou ensinar como transformar o traste para que ele caiba dentro do nosso instrumento. Então, para isso, uma madeirinha com um corte na espessura do traste. Certo, então a gente firma o traste dentro do canal, prende numa morsa, com uma micro-retífica. A gente vai fazer o desenho. E aí a gente já consegue fazer o mesmo desenho, que é esse rebaixo. Tem uma ferramenta que se chama Tangniper, que ela faz isso também, mas aqui no Brasil fica mais fácil fazer desse jeito. Depois a gente inverte o lado. Prontinho. Então é isso, gente. Assim a gente pode fazer esse rebaixo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele like. E também inscrevam-se no nosso canal, é muito importante para a gente. Para todo fim, uma saudação do mundo da música e da luteria. Até mais! Tchau. 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 Obrigado.